E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável, frente fria passando pelo Oceano Atlântico, áreas de instabilidades sobre o continente e a chuva continua a todo momento entre o litoral e a Serra do Mar. A situação de instabilidade que permite de vez em quando alguns períodos de melhoria maiores sobre o interior do estado que já terá sol em várias regiões, mas ainda com muitas nuvens e o risco de chuva, principalmente durante a tarde. Já no litoral, tempo instável também nas próximas 24 horas, mas com períodos de melhoria já se apresentando e as temperaturas não subindo além dos 23 graus no litoral, 22 na capital, hoje 19, 20, amanhã 22 e no interior do estado aí 28 a 30 graus, esquenta mais o interior paulista. Feriado com muitas nuvens e tempo instável, principalmente no litoral. Um abraço a todos!